E finalmente, depois de muitos meses de espera, amanhã é o dia que One Piece finalmente estará recebendo novos episódios na Netflix Brasil. Se você está ansioso para esse lançamento, fica comigo nesse vídeo, pois aqui eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber sobre esse novo lançamento. Cada detalhe será explicado aqui, esse é um vídeo completo e eu te garanto que após assistir ele, você estará totalmente pronto para esse novo lançamento de One Piece. E ó, eu já adianto logo que nesse vídeo eu vou mostrar algumas coisas muito interessantes. Eu não ouvi nenhum outro canal falar sobre essas coisas, então assiste até o final que eu aposto que você vai me agradecer. Esse novo lançamento de One Piece está recheado de coisas novas e durante a semana eu vou comentar sobre tudo esses novos episódios. Então se você não quer perder nada, já se inscreve e ativa o sininho das notificações. Eu sou o Renan e você está no melhor canal geek do YouTube, já me segue no Insta porque lá eu respondo todo mundo que me manda mensagem. E antes de irmos para o conteúdo, eu só queria falar para vocês que agora o canal tem oficialmente um clube de membros. Quem é membro do canal tem acesso antecipado aos vídeos, além disso, tem acesso liberado ao grupo do WhatsApp do canal. E ó, quem é membro rei dos piratas pode até mesmo escolher qual será o próximo vídeo. Então não perde tempo, o link para se tornar membro está no primeiro comentário fixado. Eu te espero lá no grupo do WhatsApp e agora sem mais delongas, vamos para o conteúdo. E bem, como todos vocês já sabem, novos episódios de One Piece dublado, enfim, estarão sendo lançados pela Netflix. E o arco da vez é a Amazon Lily, o arco conhecido como a história que se passa na Ilha das Mulheres. E se você é uma das pessoas que querem entender melhor sobre como vai funcionar o lançamento desse arco, fica tranquilo que aqui eu vou te explicar tudo. Amazon Lily é um arco que já estava sendo esperado há muito tempo. A especulação inicial era que ele seria lançado lá em outubro do ano passado. Mas devido a algumas decisões da Netflix, o arco não chegou no Brasil e foi lançado apenas na Netflix de outros países. Eu já comentei sobre essa péssima decisão da Netflix em diversos vídeos, então eu vou me delongar aqui. Em resumo, o importante é que agora está oficialmente confirmado. Na aba de novidades no aplicativo da Netflix, já tem um anúncio avisando que o novo arco estará chegando agora no dia 1 de fevereiro. Também conhecido como amanhã. E eu estou muito empolgado com esse novo lançamento. Na verdade, entre os novos lançamentos de One Piece, não tem como não ficar empolgado. Pois, a cada leva de novos episódios lançados, nos aproximamos cada vez mais do melhor arco de One Piece. E é claro que eu estou me referindo ao arco de Marene Ford. Mas eu vou deixar para falar sobre ele mais para frente no vídeo. Por enquanto, vamos focar só no que vai lançar agora. E bem, o arco de Amazon Lily é conhecido como um mini arco, pois ele possui apenas 14 episódios de duração. Ou seja, infelizmente vai ser mais um pequeno lançamento feito pela Netflix. Eu lembro que no último lançamento que teve de One Piece, que foi o arco de Sabaude, tinha muita gente reclamando porque era uma quantidade muito baixa de novos episódios. O arco de Sabaude possui apenas 21 episódios de duração. E eu quero só ver como a galera vai reagir quando vê que Amazon Lily possui apenas 14. Para vocês terem noção, essa quantidade é tão baixa que dá para começar e terminar o arco em apenas algumas poucas horas assistindo. Então, infelizmente, dessa vez não vai dar para fazer aquela grande maratona com os novos episódios. Porém, por mais que esse seja um pequeno arco, vale a pena ressaltar que isso não faz Amazon Lily ser um arco ruim. A quantidade de episódios não define se um arco é bom ou ruim. O que realmente define o seu nível de qualidade é, obviamente, a sua história. O que acontece durante o arco. Até porque, um dos meus arcos preferidos de One Piece é o arco do Heavory. Ele acontece só mais para frente na história. E para vocês terem noção, ele possui apenas 12 episódios. Ele consegue ser menor do que até mesmo o arco de Amazon Lily. Mas mesmo assim, na minha opinião, ele é melhor do que grandes arcos como East Blue, Dresro, Sala Baixa, etc. Eu mesmo já assisti o arco completo de Amazon Lily. E na minha opinião, eu diria que esse é um arco mediano. Ele não é ruim, mas também não chega a ser aquele tipo de arco muito empolgante ou algo do tipo. Eu gosto de classificar Amazon Lily mais como um arco de transição. Meio que ele existe para fazer a conexão com um grande arco. E claramente, a conexão que ele faz é com o arco de Marene Ford, que começa após uns 20 episódios. E esse é exatamente o arco que está todo mundo empolgado para ver. Pois é nele que acontece a grande batalha que estremece todos os mares. Mas infelizmente, para chegar nele, ainda temos que passar pelo arco de Impel Down, que se inicia após Amazon Lily. Inclusive, muitas pessoas estão em dúvida querendo saber se Impel Down vai chegar junto com Amazon Lily amanhã. Infelizmente, até o momento, tudo indica que não. Pois a Netflix não colocou o arco de Impel Down na aba de novidades. E dentro do sistema interno deles, também não há nada que indica que Impel Down vai ser lançado amanhã também. Mas, se isso por acaso acontecer, teremos mais um bom arco para assistir. No entanto, é bom deixar claro que as chances de Impel Down ser lançado amanhã são bem pequenas. E considerando que a Netflix Brasil ultimamente tem feito pequenos lançamentos separados, é bem capaz que o arco de Impel Down só será lançado lá para o mês de abril. E isso só vai acontecer realmente se a Netflix continuar seguindo a linha de lançamentos que ela vem fazendo nos últimos meses. Mas agora eu quero saber de você. Já assistiu Amazon Lily ou vai começar agora que vai lançar a dublada? Está empolgado com esse novo lançamento? Comenta tudo aqui embaixo, pois eu quero ler e responder o seu comentário. E no mais é isso, muito obrigado a você que está aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, que é muito importante para ajudar esse vídeo a ser divulgado aqui no YouTube. Se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, o que é que você está esperando? Toda semana eu trago vários vídeos com conteúdos e novidades sobre diversos animes. Então, se você não quer perder nada, já se inscreve e ativa o sino das notificações. E mais uma vez, muito obrigado por tudo. Valeu, fui!